A Minha Vida A Minha Casa está abençoada Hoje eu canto, eu adoro Até de marcar na minha história O meu Deus mudou E fez bem mais que vencedor O inimigo pensou que tinha me vencido Mas naquele momento Deus estava agindo Forjando o caráter Contando a história Deus me preparava para a vitória E ele não entendia mais lá dentro de mim Deus me dizia que não era o fim Eu viveria pra contar Minha história E hoje estou abençoado e testemunhando Estou determinado e profetizando E você também vai cantar assim Estou abençoado A minha vida, a minha casa está abençoada Hoje eu canto, eu adoro até de marcar na minha história O meu Deus mudou E fez bem mais que vencedor A minha vida, a minha casa está abençoada Hoje eu canto, eu adoro até de marcar na minha história O meu Deus mudou E fez bem mais que vencedor A minha vida, a minha casa está abençoada Hoje eu canto, eu adoro até de marcar na minha história O meu Deus mudou O meu Deus mudou E fez bem mais que vencedor A minha vida, a minha casa está abençoada Hoje eu canto, eu adoro até de marcar na minha história O meu Deus mudou E fez bem mais que vencedor Estou abençoado, 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 abençoado Hoje eu canto, eu adoro até de marcar na minha história O meu Deus mudou E fez bem mais que vencedor Estou abençoado, 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 abençoado A minha vida, a minha casa está abençoada Hoje eu canto, eu adoro até de marcar na minha história O meu Deus mudou Me fez bem mais que vencedor Me fez bem mais que vencedor Me fez bem mais que vencedor